Aqui começa o programa que vai mudar São Gonçalo. Antes da pandemia, a saúde de São Gonçalo estava na UTI. Com o coronavírus, piorou ainda mais. A população pede socorro. No governo Roberto Salles, a saúde vai melhorar. Salles vai criar um centro de atendimento para doentes crônicos e outro para pacientes com doenças raras. As gestantes terão um programa de atenção pré-natal e as crianças, uma clínica pediátrica. O Roberto Salles é quem eu confio. E com ele, a saúde será diferente. Faremos uma gestão excelente na saúde. E assim vamos cuidar da vida e da saúde das pessoas. 55!